Todas as letras que eu faço, elas são feitas à mão. Então eu uso várias ferramentas para chegar onde eu quero. O material que eu mais gosto de trabalhar é o pincel. Na verdade, eu gosto de fazer coisas grandes. Elas são as mais desafiadoras. As minhas surpresas estão nas pessoas que eu convivo, no ambiente que eu vivo, tudo que eu vejo, tudo isso que eu busco, que eu olho, que eu procuro ver nos detalhes, nas pessoas, nos gestos, acho que essas são as minhas maiores referências. Coisas que vêm de dentro. Quando você consegue desenhar uma letra que consegue fazer a pessoa sentir o que você está querendo dizer, acho que esse é o gol. Meu nome é Bruna, também sou conhecida como Serifa. Eu tenho 27 anos. Eu sou letrista e artista e o meu trabalho é basicamente tudo que tem a ver com letras e palavras.